E aí pessoal, Davi Colecionáveis aqui, trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal. Bom, hoje eu vou fazer o review desse boneco do Robocop, do filme de 2014, é o visual dele de 2014. Tem uma outra versão dele que apareceu no filme cinza, que foi lançada nessa versão, praticamente chama Repintura, mesma pintura da mão também, mas eu não consegui pegar, talvez eu pegue mais pra frente. Bom, as duas armas dele, a primeira que tá aqui é uma pistola, eu perdi, e essa outra daqui tá guardada. Mas, bom, continuando. Vamos aos detalhes, aí não tem muito detalhe porque é preto, né, mas ele tem um C aqui de alguma coisa, que eu não lembro bem, não sei, mas que é uma indústria, que podia vir com uma cabeça extra, mas infelizmente esses bonecos Marvel Universe não vem com tanta coisa assim. O único detalhe aqui é a mão dele, né, e o rosto, né, que tem essa nova pintura aqui, assim. Tem ele na versão de moto, mas eu não tenho ainda. Bom, as articulações dele são as seguintes. Ele dobra aqui o braço, na verdade não dobra, eu tô girando. Ele tem essa articulação aqui, vai subir pra baixo, vai até aqui, não vai todo, não dobra todo. Cabeça gira totalmente, dá pra trocar uma cabeça se você quiser. Bom, a perna tem essas articulações aqui, não vou mostrar muito porque essa perna também, assim, já veio assim quando eu comprei, então, né, fazer o quê? Eu tenho, dobro o joelho e faço essas coisas assim. Não tem muitas articulações, gente. Eu achei que deveria ter mais. E pra fazer como se fosse o filme da Robocop ali, ali eu coloquei um robô que eu tenho, que eu deixo no meu coleção de Transformers, como se fosse o D-7. Como se fosse o inimigo que o Robocop enfrentou no filme. Pra quem vê o filme de 2014, vai lembrar que ele enfrentou alguns robôs. Não assim, mas de duas pernas gigantes. Bom, então foi isso aí, galera. Talvez eu poste mais uns três, uns dois, mais ou menos uns dois vídeos hoje. Foi, até mais, galera. Até mais. Fui.